O vlog de hoje é interessantíssimo, porque de longe todo mundo é normal, mas de perto somos todos muito esquisitos. Então o vlog de hoje são 15 coisas... São 15, peraí. 15 coisas esquisitas sobre mim. Número 1. Gente, eu tenho muita aflição se alguém lamber pano, tipo... Só de imaginar, eu já fico toda arrepiada. Porque na época que o Leandro achou que eu tava maluca, porque só de ouvir um pano, encostar num pano, já ficava toda arrepiada de aflição. Quando eu vejo neném chupando fralda, lamber pano. Primeira vez que eu tava num hotel, eu tinha um quadro de pano e eu fiquei assim, coberta até aqui, olhando praquele quadro de pano, imaginando alguém lambendo aquele quadro de pano. Eu não conseguia dormir, gente. Lamber pano é horrível. Segundo fato estranho. Gente, eu gosto de um negócio que se chama ASMR. Na verdade é em inglês, né? ASMR. Você coloca no YouTube assim, ASMR. É como se fosse uma terapia do sono. Porque eu adoro vozes suaves. Sabe, vozes assim? Ou barulhos assim, ó. Ou gente mexendo em páginas. Amor! Só consigo dormir com isso. É super esquisito, mas vale muito a pena. Três. Eu só consigo comer sanduíche se for com sorvete em cima. Nem vou demorar muito nesse aspecto, nesse fato, porque é nojento, mas é bom. E eu só consigo comer assim. Quatro. Como eu não gosto de comer as coisas direito, né? Tipo, se você fizer uma comida e colocar muita coisinha verde, tipo salsinha, cebolinha, tatatá, tatatá, tatatá. Eu cato todas as coisas verdes. Por exemplo, pedi pizza de marguerita. Vem manjericão. Eu cato manjericão. Por que você pede marguerita então? Porque eu gosto do gostinho, mas eu não gosto de comer, entendeu? Então minha sogra fala que eu pareço uma galinha ciscando. Cinco. Se eu for me referir a um lugar, todo lugar pra mim é a África Central. Tipo, zoando. Ah, porque eu achei essa madeira desse escritório na África Central. Ah, porque eu comprei essa blusa na África Central. Ah, porque não sei o que lá da África Central. Desde que eu tenho, sei lá, 13 anos, eu sempre me refiro à África Central, que eu não vou falar de um lugar. Quem fez isso? Quem? 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 Seis. Gente, eu falo com o cachorro e o cachorro me responde. Quer ver? Oi, Clarinha. Tudo bem? Oi, mamãe. Tá tudo bem comigo? Por que eu tô aqui na frente dessa câmera? Eu tô muito nervosa. Clarinha, a gente tá gravando um vlog. Eu sei que você quer o biscoito que eu te prometi. Ai, mamãe, então me dá logo esse biscoito, mamãe. Me dá o biscoito. Me dá, me dá. Obrigada, mamãe. Tchau, gente. Isso é do vlog. Não, gente. Sobre o negócio da Clarinha, o Leandro não deixa ela dormir lá no quarto, às vezes, porque ele tem alergia. Aí, ela tá assim comigo, ó. Toda fofa, assim, ó. Vem cá. Toda fofinha. Assim, ó. Eu e ela deitadas juntinhas. Aí, o Leandro chega. Aí, eu começo a fazer a voz da Clarinha. Mamãe, o monstro tá chegando. Mamãe, o monstro vai me levar. E não vai deixar eu dormir aqui. Calma, Clarinha. Eu vou conversar com ele. Não, mamãe, não deixa. Calma, Clarinha. Calma. Eu faço isso sempre. Todos os dias. E a gente conversa. E a gente conversa. Por coisas que não aconteceram. E quem sabe nunca irão acontecer. Oi. Como eu sou uma pessoa muito ansiosa e tenho horror a coisas ruins, sempre acontece uma tragédia. Eu fico muito ligada. Meu primo fala que eu sei todas as mortes que existem no mundo. Mas, por exemplo, se cai um avião, eu fico tão chocada. Eu realmente fico muito mal. Porque eu ando de avião o tempo inteiro. Que eu simplesmente decoro o nome de todas as pessoas que estavam no avião. Sabe aquelas matérias que saem? Tipo, uma matéria, fulano. Eu decoro a história de todas as pessoas. Eu sei o nome de todo mundo. Eu sei a idade. Eu sei porque elas estavam viajando. Eu sei porque elas estavam fazendo avião. Eu sei pra onde elas iam. Eu sei se elas iam ficar novos. Se elas tinham um filho. Se era criança. E eu choro também. Vejamos no meu caderninho qual é o fato número 9. Eu amo ursinho de pelúcia. Eu tenho 28 anos. Eu amo ursinho de pelúcia. Na vida eu tava viajando. Eu tinha duas malas. Perderam uma. Eu torci muito pra que a mala que não tivesse sumido não fosse a mala de ursinho de pelúcia. Inclusive tem até uma aqui. Ursinho de pelúcia. Eu amo ursinho de pelúcia. Se quiser me dar um presente, pode me dar um ursinho de pelúcia. Eu acho que um dos grandes motivos de eu querer ter filho é pra eu poder comprar ursinho de pelúcia sem ninguém me julgar. O décimo. Eu acho que você vai desligar o vlog agora. Eu amo cravo. Amo cravo. Amo espinha. Amo abscesso. Não que eu ame assim ver vídeo de espremer cravo, espinha, abscesso. É um negócio que... Meu sonho era que chegasse uma pessoa com as costas toda craquenta, cheia de espinha, cravo e abscesso e me deixasse espremer. Meu sonho era pegar aqueles abscessos enormes, sabe? Tá, que ocupa as costas inteiras e fazer assim, ó. Tá! Explodir, gente. Amo, 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 amo. Eu fico a noite, horas assistindo vídeo das pessoas, espremendo cravo. Quem faz isso? Eu. Meu irmão também. E descobri que a minha irmã também gosta. É de família, ó. Minha família não bate bem. Mas experimenta um dia, aquele cravo, que a pessoa tá lá... Hum... Tum! E o cravo sai. Cara, é libertador. E é muito maneiro. Homem. Os nomes pra mim tem cor, entendeu? Tipo, nome, tem cor. Se seu nome é Guilherme, o seu nome é azul. Ou verde escuro, mas é mais pra azul. Se seu nome é Tânia, seu nome é marrom. Se seu nome é Ana Clara, seu nome é amarelo, aquele amarelinho bebê. Se seu nome é Rebeca, é um nome meio avermelhado. Não adianta. Nome tem cor. O seu nome tem cor. Isso não acontece com vocês também? Doze. Gente, eu sou totalmente assim. Eu amo os dois lados. Se eu faço assim nessa mão, eu tenho que fazer assim nessa. Entendeu? Tipo, se eu cair num buraco com uma roda do carro, cara, eu tenho que cair com a roda do outro lado também. Porque o mundo tem que ter um equilíbrio. Se eu dei uma topada nesse dedo, eu tenho que dar uma topada nesse. Mesmo que seja uma topada mais leve, porque eu não tô afim de sentir a dor igual. Mas tudo tem que acontecer junto. Tipo, se eu peguei aqui, eu tenho que pegar aqui. Se eu arrumei o meu museu aqui, eu tenho que arrumar aqui. Se eu sou aqui, eu sou aqui. Tem que ser tudo igual. Não, psiquiatras, o que que é isso? Treze. Eu gosto de ler. E gosto de ver filme também. Mas o meu grande problema é que eu gosto de ler e ver o mesmo filme mil vezes. Eu li um livro. Eu vou ler esse livro dez, quinze, doze vezes. O meu recorde, eu já assisti o mesmo filme quarenta e duas vezes. Gente, isso não é normal. É porque assim, eu tô assistindo. Não tem o que fazer. Eu não tô afim de ver novidade, ela ficar mudando. Eu vou ler, pego o que eu já gostei, pego o livro que eu já gostei e vou reler. É super divertido. Meu marido fala que não sabe como eu consigo viver assim, vendo e lendo as mesmas coisas o tempo inteiro. Mas eu acho o máximo. Eu amo. A minha estranheza número 14 é... Eu não tenho paciência para fazer compras. Eu detesto fazer compras. Escolher uma roupa que caiba. Tirar a roupa, experimentar. E quando eu tenho que escolher uma roupa pra um evento, o Leandro já viu, e minha sogra também, e minha mãe também. Eu choro, porque eu não acho a roupa. Eu tenho 1,80m, é tudo curto, é tudo difícil. Eu sento na loja e eu choro. Eu falo, moço, eu não aguento mais. Eu tô há 3 horas procurando. Eu não tenho a menor paciência para fazer compras. Me dá dinheiro na mão, eu vou pedir pra alguém comprar roupa pra mim. Mas eu, quando eu compro, ó, compro os trecos estranhos assim, ó. Último fato estranho sobre mim. Não que seja verdadeiramente o último, mas pra esse vlog eu acho que já tá bom, né? Senão vocês vão começar a debandar, deixar de se inscrever no canal, parar de curtir minha página. Mas o número 15 é... Eu sonho muito. A Bia falou... Cadê o meu sonho? Não, você não tá entendendo. Eu sonho muito. Eu sonho do nível. Um dia o Leandro acordou. Eu acordei com uma cara de muito irritada. Ele... O que foi, Rafael? Eu estou com muita raiva do Fred. O Fred é o nosso padrinho de casamento. Ele... Por quê? Porque o Fred ficou dando em cima de mim na frente de todo mundo e insinuou que eu também tava dando em cima dele e eu sou uma mulher casada. Fato. Isso era um sonho. Eu sonhei com isso, mas eu realmente acordei brava. Eu já passei um dia inteiro sofrendo porque eu sonhei que o Leandro me largou no altar. Eu sonho que eu tô no Titanic, de repente eu crio asas e voo, e aí vou parar num avião que tá tendo turbulência e desse avião eu consigo salvar uma senhora idosa que perdeu as pernas porque um crocodilo saiu do banheiro do avião. São sonhos surreais. Eu sonho o tempo inteiro. Eu não paro de sonhar. São sonhos, sonhos, sonhos e minhas sonhas. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, mas por favor, não compartilha esse vídeo com seus amigos não, porque tem muita estranheza pra um vlog só. E outra coisa, eu tô doida pra saber qual é a sua estranheza. Conta aí pra gente nos comentários. Um beijo e até o próximo vlog. O que será que nos espera, hein? Um beijo e até o próximo vlog.